Um virginiano consegue ver algo errado em quase tudo. Super crítico, olho clínico. E quando falamos de energia, cada energia tem seu lado negativo e positivo. Um virginiano vai sempre encontrar um lado bom e ruim em tudo o que você faz, ao mesmo tempo. É a sua natureza. Não consegue ver um lado separado do outro. Você não irá vê-lo elogiar sem criticar. Dê um trabalho para um virginiano. Eles adoram trabalhar muito, são ótimos nisso. E ele ficará focado e feliz em fazer o melhor. O grande conflito virginiano é que, como ele tem a habilidade de ver o que não é perfeito, ao se olhar no espelho e ver também que ele não é perfeito, e tem várias coisas complexas e imperfeitas em sua vida, ele se entristece e o deixa inseguro. Basicamente, é isso que eles tentam mudar e não conseguem. O virginiano precisa aprender a não se exigir tanto e tirar de sua mente o sentimento do tipo nada é suficiente, não é bom o suficiente, não foi feito o suficiente. Tudo é sim o suficiente, porque o virginiano sabe fazer sempre o seu melhor. Então, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto